Olá, mais uma vez aqui na distribuidora da Ágata Semijóia e ao meu lado está Gisele Mello e hoje tem uma novidade, uma dica especial, não é isso? Temos, temos sim. É o prazer estar aqui mais uma vez, Dorca, é um prazer ter vocês conosco. A Dorca sempre embelezando as telas com os nossos acessórios. Estou sempre muito bem produzida. Estou de primeira. E nós estamos hoje falando um pouquinho sobre o ródio negro, tá? Desde o ano passado temos tido coleções no negro muito lindas e uma tendência muito alta agora é os air cuffs. Air cuffs. Que embeleza muito as telas. É um acessório que pode usar no seu dia a dia ou numa noite de festa, claro, que também fica lindo. E temos o air jacket, que são os brincos também, que te dá duas opções. Você pode jogar ele à frente da orelha ou atrás da orelha. Também fica bem bonito. E tem também outras cores, né? Sim, sim. A tendência agora é cores fortes, diversas. Temos o verde com força, o azul, o vermelho, cores de verão mesmo. E lembrando que a Agatha Semi Joias é uma distribuidora aqui da capital Goiânia, de Goiás, gente. Mas fala para as pessoas que estão em casa e querem revender a Agatha. A Semi Joia é muito bem-vinda em todo o mercado. E nós temos aqui um estoque muito bom, muitas coisas lindas. Para você que deseja ter uma renda extra, para você que deseja encantar as suas amigas, os seus familiares. A gente sempre começa a vender daqueles que estão próximos mesmo. Para você que ama usar o acessório, a Semi Joia. Nós estamos aqui para te atender. Você pode entrar no nosso site ou ligar aqui. E nós vamos aprovar o teu cadastro e te atender com o maior prazer.